A CIDADE NO BRASIL Eu parei em certo lugar E eu repousei naquele lugar para dormir E enquanto dormia Eu tive um sonho Eu vi um menino vestido de trapos Com um grande fardo em suas costas A CIDADE NO BRASIL 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 Estou procurando por um ladrão Um rapaz jovem, mais ou menos da idade dele Acho que ele pode ter vindo pra cá Diz-se um ladrão Só estamos nós dois aqui E quem é esse mocinho? Eu não vi isso Muito bem Desculpe pelo incômodo Tenha um bom dia Por que fez isso? Foi a coisa certa a fazer Achei que religiosos não pudessem mentir Preferia que eu tivesse me entregado? Bom, é claro que não, mas... Aprendeu a lição? Os candelabros O que é isso? Livros Como funciona? Você os lê É ridículo Havia um tempo que isso tinha um grande valor Grande valor? Especialmente um livro em particular E ainda tem valor? Tem Mais do que nunca Os candelabros, por favor Obrigada Então, qual é o seu nome? Cris Bem, Cris Eu sou Evangeline Vou esperá-lo nos próximos dias O quê? Pra começar seu aprendizado O quê? Não quer que me torne uma mentirosa, quer? Não pode estar falando sério Olha, eu agradeço por tudo Que fez por mim até aqui, mas Não tem como eu andar com uma religiosa Sou ladrão profissional Você é uma criança Perdida e confusa Ei, eu não tô perdido Nem confuso E nem sou uma criança Sou exatamente o que eu devo ser Faço o que eu nasci pra fazer Eu sou mal Sempre fui E sempre serei Não pensa isso Sim, eu penso Sim, eu penso Bom trabalho É assim que se faz É Aqui está seu pagamento Chocolate Muito bom trabalho Então, seus tubos? É Quantas vezes eu já disse pra ficar feliz? Quem é o próximo agora? Ah, Cris Esse sim é o meu pupilo Vamos ver o que é que você trouxe hoje Eu estava esperando por isso, Cris Eu sabia que você ia voltar de lá com alguma coisa boa Que você iria... É... O que é isso? O que? Mas o que é isso? O que eu vou fazer com isso? O que? É isso tudo aqui O que? O... Tem mais aqui Tem mais Isso aqui E isso? Você é uma decepção Mas eu pensei... Mas eu pensei... É, pensou? Esse é o seu problema Você pensou? Deixa que eu pense sozinho Você é um ladrão Não é um filósofo Pensei que eles valessem alguma coisa Pensou? Mas não vale Eles não valem nada Absolutamente nada Igual a você Vai dando fora daqui Tá bem Você é uma decepção pra mim Uma decepção O que acha que eu devo fazer agora? Talvez eu devesse lembrar a eles quem eu sou É? Então tá Eu sou Iggy, o magnífico Fornecedor de metais preciosos e metais de todo tipo Agora lembrem-se Metais Traga-me somente metais Entenderam? Deixa eles queimarem Deixa eles queimarem Eles não valem nada mesmo Não é legal Quentinhos, hein? Quem tá aí? É a Fé Posso entrar? Ah, claro Oi, Cris Por que não tá lá fora com os outros? Eu não sei Não acho certo Eles queimarem o que você trouxe É, o que eu trouxe O que era aquilo? Quem se importa? Eu me importo Eles se chamam Livros Onde você conseguiu? Promete não contar ao Iggy? Achei uma igreja Sério? E tem mais lá? Tem Muito mais Tem que me levar lá Por quê? Promete que vai me levar? Tá, eu vou Você promete? Quer ver um agora? Você tem um? Tenho, guardei um pra mim Não devia ter feito isso Sabe que o Iggy fará se descobrir A moça da igreja disse que era o melhor Moça da igreja? É, era dela E você roubou? Hum É lindo Você tem que devolver Nem pensar Isso é errado, Cris E sabe disso Quem é você pra me dizer O que é certo ou não? Você também rouba Todos nós, lembra? Boa noite Quem é você? Fê! 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 Que dia lindo! Onde vão? Vamos sair daqui. Não vão, não. Vocês dois vão ficar aqui comigo. Você tá maluco? Olha o seu redor. Por mim, tudo bem? Qual é o problema? Vamos ser pacientes? Vamos esperar isso passar e vai ficar tudo bem. Fuja da ira que virá. Cris, onde vai com pressa? Eu ia devolver o seu livro. Sabia que devolveria. Espera, não tá brava? Não. Pode me ajudar com isso? Sua mochila parece pesada. O que tem aí? São só algumas coisas. Gostaria de aprender naquele meu livro? Tudo bem. Então, pode levar se você quiser. Até mais. Espera. O que sabe sobre sonhos? Alguma coisa. Por que pergunta? Eu tive um sonho noite passada. Foi horrível. Eu sonhei que havia uma guerra e tudo e todos que eu conhecia estavam sendo destruídos. O que significa? Não sei exatamente. Posso dizer que já aconteceu uma grande guerra. Ela levou a queda do homem e nos destruiu. Houve uma época onde as coisas eram diferentes, eram melhores. E haverá um tempo em que as coisas serão boas de novo. Mas antes desse tempo, haverá uma outra guerra. Bem pior do que a primeira. Talvez o que tenha tido seja uma visão do que virá. Como sabe disso tudo? Está no livro. Acho que eu tenho que aprender a ler melhor. Para eu poder ler o livro. Então, diga-me quem está tido? Quem está tido? Quem está tido? O que é John? O que é John? O que é John? Todos nós andávamos como ovelhas desviadas do caminho. Cada um voltou para o seu caminho. Muito bem, Cris. Obrigado. Bom, por que não continua e me conta sobre você? O que quer saber? Bom, como veio parar aqui? Bom, quando eu era pequeno, eu fugi do meu pai. Ele era pescador e eu não queria viver a vida dele. E eu não queria viver pelas regras dele. Então, quando o homem veio e me falou de um lugar para viver sem regras, um lugar para eu ser rico, eu segui ele e estou aqui. Quem era esse homem? Um cara chamado Iggy. Ele pegou umas crianças. Trabalhamos para ele. Roubando? É. Não sente falta do seu pai? Bom, às vezes sinto. Mas ele sente de você. Eu duvido. Por que diz isso? Bom, eu fugi. Ele já te perdoou? A situação é pior. Antes de eu ir embora, eu roubei todo o dinheiro dele e perdi tudo. Mas não importa. Eu não sei onde ele está ou onde eu estou. Estou perdido. Aqui é minha casa agora. Roubou isso também? Não, foi um presente. Do seu pai? É. Já vi esse colar antes. Estava em uma fotografia. Nas minhas viagens, conheci um pescador. Um homem muito doce. Ele estava onde eles chamam de Cidade Celestial. Lá é diferente de todos os lugares que você já viu. E esse pescador... Falou de seu filho perdido. E me mostrou uma fotografia dele. Era você, Cris. Ele disse que buscou muito por você e conseguiu te localizar. Ele nunca parou de te procurar. Você deve ir até ele. Ele está esperando você. Ele não vai querer me ver, eu sei que não. Isso não é verdade. Ele ama você. Ele me disse várias vezes que ama você muito. Não importa o que tenha feito. Ele quer você de volta. Você é filho dele, Cris. Lembra daquilo que eu falei sobre a guerra? Aqui está por vir. Sim. A Cidade Celestial é o único lugar onde está seguro. Deve fugir da ira que está por vir. Vai vir comigo? Eu não posso. Você precisa fazer isso sozinho. Eu quero ir, mas... Não posso fazer sozinho. Está certo. Mas haverá pessoas que lhe ajudarão ao longo do caminho. Cuidado com os impostores. Haverá também aqueles que tentarão enganar você. Toma. Leva isso. Não, é seu. Agora eu estou dando para você. Deixa que ele seja o seu guia para onde você for. E mantenha o próximo do coração. Logo depois que você deixar a cidade, você irá para um lugar chamado Pequeno Portão. Bata e o guarda deixará você entrar. Lembre-se do que o livro diz. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Duck. Viu a fé? Sim, eu acabei de ver. Tá, e onde ela está? Por que a pressa? Só vai encontrá-la, tá? Tá bom, tá bom, eu vou. Nossa. Cris, tá fazendo o quê? Tô indo embora. O quê? Tô indo embora daqui. É uma boa ideia. O Wiggy vai te matar se você ficar aqui. Quero que vocês venham comigo. Tá indo pra onde? Achar meu pai. Onde ele tá? Cidade Celestial. A Cidade Celestial não existe. É só uma historinha, nada mais do que isso. Isso não é verdade, Stubbs, ela existe sim. Como sabe? Está no meu livro. Ah, então deve ser verdade. Vamos lá, você não pode acreditar de verdade nisso. O próprio Wiggy disse que isso aí não é nada além de lixo. Olha o que você fala. Acredito em você. Não olha pra mim, eu acho que vocês dois estão completamente malucos. Eu não sei. Escuta, tem uma guerra vindo. Não podemos ficar aqui. Onde você ouviu esse absurdo? Ah, deixa eu adivinhar. Tá nesse seu livro. Olha, Stubbs, foi mal. Me desculpa. Pare com isso, vocês dois. Cris, vamos embora, vamos logo, antes que o Wiggy... Antes que o Wiggy, o quê? O que eu devo fazer com você? O que eu faço com você? Logo, o meu pupilo. Me arruinando. Arruinando. Eu tô indo embora. E pra onde acha que vai? De volta pro meu pai. Na Cidade Celestial. Ah, Cidade Celestial? Que bonitinho, Cris. Esquece isso. Seu pai. Ele não te quer de volta. Ele te esqueceu completamente. Somos sua família agora. Ele vai me acolher. Ah, claro. Eu acho que não, Cris. Não. Mas, por diversão, vamos dizer que sim. Se sair daqui, você morre. Simples assim. Há coisas lá fora. Coisas loucas nesse mundo. Coisas estranhas. Coisas que vocês nem podem imaginar. Coisas do outro mundo. Vou pagar pra ver. Não, não vai, não. Você vai ficar aqui. Estamos juntos há muito tempo. E vamos ficar assim. Você não vai sair daqui. Tá me ouvindo? Cris. 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 Volta aqui. Cris. 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 Que barulho é esse? Não sei. Eu achava que nenhuma dessas máquinas funcionasse mais. Eu não posso fugir dele, não agora que ele está naquela coisa. Isso é verdade. Cris, me dá seu casaco. Por quê? Me dá logo. Tá bom. O que está fazendo? Criando uma distração. Acho que isso não é uma boa ideia. E precisa do meu casaco para isso? Para ele pensar que é você. Definitivamente não é uma boa ideia. Ele vai matar o Cris, eu saio dessa só com uma bronca. Não vou deixar você fazer isso. Eu vou ficar bem. Você sabe que eu sei me cuidar, além disso eu sou o mais rápido aqui. Tá bom. Eu quero que leve isso. Eu não posso, é seu. Eu sei que você vai encontrar seu pai. Não esqueça de nós. Não, Fê, espera. Duck, vamos. Eu vi o menino olhar para a fé enquanto ele corria ao longe. Seus olhos estavam tristes por deixar sua grande amiga, mas sua tristeza durou apenas um momento, pois ele sabia que devia continuar em direção à Cidade Celestial. Sua companhia, aquele que chamavam de Duck, tinha muitas perguntas, e Cris fazia o melhor para respondê-las e acalmar os medos do seu amigo. Duck queria saber sobre fé, mas Cris sabia que ela era brava e forte, e que de alguma forma ela também faria essa jornada. E Duck queria saber para onde estavam indo e se estavam indo na direção certa. Cris garantiu que eles estavam, mas Duck queria mesmo era saber mais sobre o fim da jornada deles. Me fala mais sobre o lugar que vamos. A Cidade Celestial? É. É um lugar seguro, é um lugar feliz, cheio de maravilhas, além da sua imaginação. Eu mesmo! Fácil! 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 Fácil. Fácil! Essa é uma das grandes maravilhas? Dunk, não se mexe. Não dá pra mexer mesmo que eu queira. Eu tô preso, essa lama é densa. Ei, eu tô conseguindo sair. Dunk, não me deixa aqui. Eu vou tirar você daí. Mas o que é isso? Sério, o que é isso? Eu não sei. Só me tira daqui. Dunk! Vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Segura firme no chicote. Valeu. Tudo bem. A sua mochila certamente não ajudou nessa hora. O que você tem aí parece pesado. São só algumas coisas que vou precisar pra viagem. Como as pessoas atravessam isso aqui? Olha, a maioria das pessoas dá a volta. Ah, eu... Você tem que manter seus olhos abertos, meu amigo. Esteja atento, sempre. Me fala, que coisa era aquela? Você veio da cidade, né? É. A desculpa horrível e miserável de uma cidade é a razão daquilo que você viu. Todo crime, as drogas, a poluição, tudo veio pra cá e criou uma coisa viva. Uma coisa que respira. A criatura que atacou você. É horrível. Eu percebi que eu e você temos o mesmo gosto pela literatura. O quê? Ah, tá. O livro. Eu comecei a ler agora. Então continue, esse é bom. Aqui está o seu caminho. Boa sorte pra você, bom peregrino. Com uma saudação em um haciano, o menino que ajudou, partiu rapidamente. Havia mais crianças para resgatar naquele dia. Cris, andando solitário, refletiu sobre o destino de sua companhia perdida. Ele só podia esperar que Dunk um dia passasse por esse caminho novamente. Está fazendo um ótimo trabalho lá, meu filho. Como é que foi seu dia, hein? Vamos pela direita por aqui. Vamos vender algumas coisas. Isso, isso, exatamente. Vamos vender algumas coisas por aqui. Como vai você, jovem estranho andarilho? Olá. Permita-me apresentar a mim mesmo. Eu... Eu sou aquele que vende óleo de pele de cobra. Eu comercializei educativos, medicinais e instrumentais. Eu vejo artefatos, históricos e concertos gastronômicos. De raízes até cola que cola tudo. Em uma ordem categórica, eu sou muito bem equipado com todos os negócios direcionados. Eu faço mapas dos pequenos aos astronômicos. No caminho para qualquer lugar, eu tenho muitas novidades, como muitos fatos divertidos a respeito do caminho que você escolher seguir. Alguns me chamam de mundano. Mas eu prefiro temporal ou prático. Quanto a você, meu bom senhor, meu pequeno amigo, pode me chamar do que quiser. Só saiba que eu sou informativo. Resumindo, eu vendo educativos, medicinais e, oh, instrumentais. É verdade? Eu sou aquele que vende óleo de pele de cobra. Você disse que tinha mapas? Ah, eu tenho muitos mapas, meu senhor. Muitos mapas. Cidade Celestial. Você conhece? Eu conheço muito bem. Muito bem. Me disseram pra ele até um pequeno portão. Esse é o caminho certo? É, para o pequeno portão, sim. Mas pra Cidade Celestial, não. Mas eu... Sim, claro. Você pode ir pra Cidade Celestial pelo caminho do pequeno portão. Mas esse caminho é longo e traiçoeiro. Eu conheço uma rota mais rápida. É mesmo? Eu tenho um mapa bem aqui, meu senhor. Eu mostro o caminho. Ha! Mas antes, vamos ver quanto você tem. Mas... Sem grana, sem mapa. Tá bom. Eu tenho uma proposta. Eu te dou o mapa, você me dá a mochila. De jeito nenhum. Por que não? Ela só está fazendo peso e atrasando o seu caminho. Eu te dou isso aqui. Ah, eu já tenho um desse. Muitos desses, na verdade. Aqui. Tá bom, eu... Te dou... Isso. Um canivete. Ainda assim, não vale o mapa. Então eu vou embora. Oh, 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 oh. É um bom negociador, meu jovem senhor. É um ótimo negociador. Vai acabar me levando a falha, você sabia? Sem dúvidas. Eu odeio ver um jovem rapaz como você entrar em um caminho do mal. Ou pior ainda, morrer. O que acha que vai acontecer se continuar por esse caminho que está indo? Tenho outra proposta. Um pente pelo meu mapa. Fechado. Obrigado. Obrigado. Por aquele lado, jovem senhor. Tudo alô? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Por favor. Tchau. 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 como você alcança em seu destino. Por quê? Orgulho, ciúmes, maldade. Há muitas razões para isso. Ah, então por que alguém ficaria aqui se o príncipe está um mal? O príncipe é muito persuasivo. Ele sabe como fascinar. Eu não vi ninguém me convencendo a ficar. Ainda não. Uau. É, esse é um ponto muito bom para ficar vigiando os peregrinos. Chris, você sabe, o caminho vai ficar mais difícil agora. E aquela mochila vai se tornar cada vez mais um fardo. Livre-se dela. Eu não posso. É que aquilo é tudo que eu deixei. Nada daquilo é meu, na verdade. Tudo pertencia a outras pessoas. Eu só roubei. Mas são coisas que eu sempre quis e nunca tive. E agora que é meu, não quero jogar fora. Mas você tem o livro. E isso é o bastante. Eu não estou pronto para desistir delas ainda. Desculpe. Tudo bem. Quando o momento chegar, você estará pronto. Mantenha-se no caminho estreito. Obrigado. Dessa vez eu irei. Mantenha-se no caminho estreito. 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 Com o passar de cada dia, a mochila ficava mais e mais pesada E as palavras do livro soavam em sua cabeça Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei Se eu fosse você, não iria por esse caminho Falou comigo? Eu não estou vendo mais ninguém por aqui Tem certeza de que quer ir por esse caminho? Quer que eu vá pelo outro caminho? Eu não disse isso, eu só disse que eu não iria por esse caminho São somente duas escolhas Mas como sabe que fez a escolha certa? A guarda me disse para me manter no caminho estreito e aquele é o mais estreito Como sabe se a guarda não mentiu para você? Ela parecia legal Ah, assim como o vendedor Conheceu ele também? Ah, sim, infelizmente Não acho que ela mentiu para mim Sim, mas como você sabe disso? Eu não sei, na verdade E eu vou levar fé nesse aqui, eu acho Ah, você acha? Bom, tomara que seu achismo esteja correto Se é tão esperto, o que está fazendo aí uma gaiola comendo ratos? Sabe, essa coisa aí é super frágil, poderia sair daí a hora que quisesse Eu sei disso, você acha que eu não sei disso? Eu não sou burro Na verdade, eu sou brilhante É, muito brilhante Eu ouvi isso Você está zombando, mas eu garanto a você Agora sou o que eu não era antes O que você era antes? Um estudante Um estudante de ciências, filosofia e teologia E brilhante Mais que brilhante Tão brilhante que Eu achava que era bom demais para o lugar onde eu estava O lugar que eu pertencia Eu achei que estaria melhor em um lugar como a Cidade Celestial Então eu saí para buscá-la As pessoas me alertaram dos perigos, mas Eu sabia que poderia superar qualquer coisa com a minha sagacidade O meu intelecto E por um tempo até que eu pude Mas é Meu intelecto se tornou meu fardo Eu sou muito inteligente para o meu próprio bem E modesto também Você não pode entender o meu problema Ninguém que passa por aqui pode entender Vocês são muito tolos Para vocês as escolhas são feitas no coração, não no cérebro Eu só estou usando os meus olhos E aquele caminho é o mais estreito Aliás, quem colocou você numa gaiola? Eu mesmo Você se engaiolou? Sim Aqui eu estou seguro Eu tenho tempo para ler meus livros e resolver esse problema E com tantos livros tem esse aqui? É claro que eu tenho Que tipo de tolo você acha que eu sou? A resposta está aqui, bem visível Eu queria ser tão ingênuo assim Tão simples Tá bem, olha eu vou indo Vem comigo? Não, não Eu vou ficar bem aqui Eu tenho muitos livros para ler e reler A resposta deve estar em um deles Tá, boa sorte Eu não acredito em sorte Este monte, embora alto Eu desejo subir A dificuldade não vai me ofender Pois eu percebo que o caminho para a vida está aqui Vamos Coração, seja corajoso Não vamos cair, nem temer Melhor, embora difícil, é o caminho certo a seguir O errado, embora fácil É onde a desgraça está Glória, glória 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 Sem o peso do fardo, Cris passou prontamente na caverna estreita Na verdade, o velho se foi e eis que chegou o novo Glória, glória, hallelujah, when I lay my burden down When I lay my burden down When I lay it down, lay it down Como vai, peregrino? Eu sou o Grant Então, como conheceu a pregadora? Porque não termina sua comida, e aí conversamos Desculpa Não precisa se desculpar, aproveita a refeição Então a levei para a margem Dei uma bela surra naquela criatura E mandei ela de volta correndo para o pântano Desde então, eu e a pregadora somos amigos Eu não acredito que ela caiu naquela lama também Todos nós saímos do caminho, em um ponto ou outro Até você? Mais vezes do que admito Isso faz eu me sentir melhor Não seja tão seguro de si mesmo Seja confiante Não arrogante Mas não se preocupe com isso agora Fique calmo Ele fez tudo isso com uma queixada? É, e ninguém podia derrotar o velho Sansão com a sua confiável queixada Ele Usou aquela funda Mandando aquela pedra viajar pelo ar como se estivesse cheia de luz Quando o gigante caiu no chão Ele estava mais morto que uma lata de carne Agora aquele garoto, Davi Tinha a sua idade Sério? Aham Eu usava um estilingue Até o Iggy tirar de mim Bem Podíamos contar essas histórias a noite toda Mas é hora de você fazer a sua Hora de descansar os olhos Tchau 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 Agora, vamos começar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ainda não é minha hora. No caso de encontrar algum gigante no meio do caminho. Obrigado. Só por segurança. Para de rir que nem um gambá vestindo um casaco amarelo. Anda logo, parceiro. Tchau. Levando sua espada onde antes estava seu fardo, ele seguiu adiante. As palavras do livro ecoavam em sua mente. Pois nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades e contra as forças deste mundo. Você está aí? Está me vendo? Você está me vendo? Eu estou te vendo muito bem. Ah, eu só estava querendo entender como é que funciona isso. Estou tão feliz que o senhor apareceu, mestre. Ah, você me conhece. Eu sou o último a entender como é que funciona essa tecnologia. Sabe por que eu te chamei? Não. Eu te chamei porque parece que nós temos um pequeno problema. Ah, não. Está tudo bem aqui. É, nós estamos bem aqui mesmo. Quieto, seu verme insolente. Sim, majestade. Eu ouvi rumores. Rumores que você deixou alguns dos nossos pequenos protegidos se perderem. Protegidos? É verdade? Sim e não. Sim ou não. Bom, é possível. Muito possível. Talvez, sim. Está tudo bem agora. É. Bom, tem aquela garota. Morreu. Eu matei. Eu tomei conta disso. O garoto, o Dux, eu o puni severamente. Ele está sentindo dor nesse momento. E aquele que escapou? Ah, ah. Ah, esse é o Chris. É. Um rapaz muito esperto. É. Ensinei tudo o que ele sabe. E a escolha dele? A escolha dele? A escolha dele. Ele é muito novo para escolher. O que você quer dizer? Cala a boca, Igor. Ele era um bom ladrão, não é? Claro, eu ensinei tudo o que ele sabe. Eu sei que ele é um bom ladrão. É uma vergonha que nós o tenhamos perdido. Nós não o perdemos. Você o perdeu. E agora vai resgatá-lo. Ah, ah, não. Eu não posso. Eu tenho tantas coisas para fazer agora. Eu tenho o Dux e as outras crianças para vigiar. Eu tenho os problemas nos dentes. E eu tenho também... Use o meu balão. Mas traga de volta inteiro. Sim, sim, sim. Vossa grandeza. Vosso adorado. Tudo bem. Eu farei isso. Chris não sabia que os horrores que ele tinha que superar não se comparava com aqueles que viriam num vale das sombras. que os horrores que ele tinha que superar. O que é isso? 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 É melhor a gente ir. Espada, legal. Obrigado. Então, acho que tem uma história pra contar. Ah, é. Talvez mais tarde. O que é isso? O que é isso? Por favor, me diz que eu peguei... O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Pensei que a espada fosse só de amostra. 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 Os dois cansados viajantes encontravam conforto nas palavras do livro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, pois tu estás comigo. Pensei que a espada fosse só de amostra. A espada fosse só de amostra. Pensei que 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 a espada fosse só de amostra. Fé, Fé, vem pra cá. Vem pro Iggy. Vem pro Iggy, vem. O quê? Ah, espera aí. Você, como foi que você fez isso? Uma amiga me disse pra manter isso perto do coração. Chris, enganando o velho lobo. Tá bom, Chris. Tudo bem? Tudo bem, eu vou te dar essa. É, eu vou. Oh, te peguei. Vem, Chris. Segura firme. Vamos subir mais, Chris. Espero que não tenha medo de altura, Chris. Você foi muito mal. Muito mal, Chris. Ah, você me deixou muito zangado. Ah, e bem pertinho, hein? É, foi por pouco, né? Vou te acertar. Não! Fale o que você fez! Fale só o que você fez! Não! 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 Bom, eu acho que não vamos mais ouvir nada sobre o Wiggy. Mesmo? Eu vou te dar essa cidade. Depois de andar por muitos dias e muitas noites, os dois viajantes cansados saíram do deserto e viram diante deles um lugar bem iluminado, o Monumento à Vaidade. Tá escurecendo. Vamos achar um abrigo. Acho que já encontramos. Chris, o que é aquilo? Eu não faço ideia. Está fora do caminho, Chris. Vamos continuar andando. Mas e se eles fizeram isso? Digo, e se isso for a Cidade Celestial? Mas não é. Como é que sabe? Nunca viu antes? Eu só sei. Chris, essa é uma péssima ideia. Tá bom, se acalma. É isso aí, irmão! É isso aí, irmão! É isso aí, irmão! Cala a boca, criança! O que é isso? Então, alguma pergunta? Sim, para que serve isso? Boa pergunta, chega mais, chega mais. Chega mais, garota. Esses óculos protegerão seus olhos delicados, porque levam um tempo para que eles se ajustem a toda a maravilha que este lugar tem. Não importa o que vão fazer, mas não tirem esses óculos. Repito, em nenhuma circunstância, devem tirar os óculos. Se fizerem isso, suas retinas vão fritar e terão hemorragia cerebral. O que é uma retina? É uma coisa que você não vai querer fritar. O que é uma hemorragia? Quieta, criança. Podemos continuar com o show? E se a gente quiser ir embora? Vocês não vão querer ir embora. Mas, se forem burros o suficiente de querer isso depois de tudo o que eu vou mostrar, tudo bem. Fiquem à vontade. Agora, mais alguma pergunta? Não? Que bom! Ok? Gostariam de ver uma demonstração? Ah, claro. Qual é, gente? Nós estamos falando da cidade de Electra. Estamos agindo como se o peixinho de vocês tivesse morrido. Vamos lá, crianças. Vamos fazer barulho. Quem quer ver uma demonstração? É! É legal! Qual é o seu nome? Tim. Tudo bem, Tim. O que você sempre quis, mas nunca teve. Vamos ver. Eu gosto de... Anda logo, campeão. Isso não é uma pergunta de matemática. Vamos dizer que... Anda logo, criança. Vai! Desembucha. Eu estava pensando, mas não tinha certeza se eu queria uma bicicleta. Uma bike? Uma bike, uma bicicleta? Se é uma bicicleta que você quer, uma bicicleta você terá. Agora, feche os olhos e bata o seu pé três vezes. Ok. Abra os seus olhinhos, Dorothy. Onde estão as rodinhas? Não precisa de rodinhas. Sobe aí. Vai fazer o melhor passeio da sua vida. Está pronto? Aham. Legal! Quem vai ser o próximo? Venham! É legal! Legal! Chega! Uma ideia? Fé? O que eu posso fazer por você, senhor... Cris. Senhor Cris. Não, só Cris. Ok, só Cris. Não, não, não. Só Cris. Ok. O que eu posso fazer por você, Cris? A minha amiga... A sua amiga está se divertindo como nunca, eu te garanto. Ela estava aqui agora mesmo. Ela está bem. Ela está mais do que bem. Nesse lugar, como não poderia estar? É, você está certo. Esse lugar aqui é muito legal. É, é mesmo. Então, qual é a sua fantasia? Não sei nem por onde começar. Então, eu vou te dar algumas opções. Comece do seu jeito. O que acha disso, campeão? É, parece bom. Bom, então vamos lá. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, Iggy. Ah, eu sabia que ia aparecer, Mestre. Esperei pacientemente. Eu estou me acostumando com essa nova máquina que você me deu. Sabe por que eu te chamei? É por causa do garoto. Ele fugiu. Você quer que eu peça desculpas? Eu vou pedir. Desculpa. Você diz ele, mas eu acho que tinha dois deles. Tinha dois? Ah, eu acho que eu só me lembro de um. Eu pensei que tinha dito que tinha se livrado da garota. Não tem como esconder nada de você. Eu tentei. Eu vou dizer. Eu admito. Eu menti. E por que você faria isso? Bom, eu estava tentando ganhar alguns pontos. Causar uma boa impressão. Não estou muito impressionado agora. Estou? Não. Não, não está. Dá pra ver isso. Não culpo você. Não. Te desapontei. Mas olha, não foi culpa minha. Não foi. Eles tinham armas. Podiam me machucar, me matar. Eles tinham muitos recursos, sabe? É, eu vi isso. Realmente tinham muitos recursos. Que bom pra você, Iggy. Eu mesmo consegui capturar os dois. Bom, eu sempre soube disso. Por isso é que eu nem menti tanto. Eu sabia que você me apoiaria em 100%. Então, apesar do seu imenso erro, parece que tudo correu bem, não é? Bom, é claro que sim. As coisas sempre dão certo, não é mesmo? Talvez tenhamos que perdoar a sua incompetência desta vez. Ah, eu agradeço muito. É claro, eu sabia que farei isso porque tem um coração gigantesco, gigantesco, imenso. Muito obrigado, meu obrigados. É, obrigado, mestre. No entanto, você mentiu pra mim. E por essa imprudência, sentencio você à morte. O quê? Oh, isso é uma piada, não é? Pregando uma peça no velho Iggy. É pra fazer o Iggy sorrir, não é isso mesmo? Essa foi boa. Tá brincando, não tá? Eu também gosto de brincadeira, mas... Esse negócio é sério. Você é dispensável, Iggy. Todos vocês são. Além disso, eu tenho um jovem com muitos recursos pra colocar no seu lugar. Mestre. Mestre. Cris. Não. 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 Cris. Estou falando com você. E aí? Não vê o que aconteceu contigo? Não está vendo que estou ocupado? Não pode ficar aqui. Eu posso fazer o que eu quiser. Estou cansado de pessoas como você e o Igmy falando o que eu tenho que fazer o tempo todo. Luke não me fala o que fazer. Ele me deixa fazer o que eu quero. Esse lugar não é o que parece ser. Nem o Luke. O Luke é meu amigo. Não, ele não é. E você? O que você fez por mim? Desde que eu te conhecia, é só faz isso, faz aquilo, vai por aqui, vai por lá? Sabia que eu quase morri tantas vezes que eu nem me lembro? Grande amiga você, hein? Nunca encontrará seu pai se ficar aqui. Eu estou bem desse jeito. Talvez nem precise dele. Sabe que isso não é verdade. O que a fé tem a dizer sobre isso? Eu sei lá. Ao menos sabe onde ela está? Ela deve estar em algum lugar por aí. Não, Cris. Ela não está. Ela está presa. Sabia que tinha algo errado na hora que vi você. Bom, é isso aí, dona espertinha. Você estava certa? Eu sei quem você é. Eu li sobre você no livro do Cris. É aquele que chamam de Portador da Luz. O pai das mentiras. É. Me chamam de muitos nomes pelas minhas costas. Obrigado por me lembrar como eu sou popular. Então, agora que todo esse desagrado acabou, vamos falar sobre o motivo de você estar aqui. Eu sei porque estou aqui. Não vai valer seu esforço. Sabe mesmo? Eu acho que não sabe, não. Eu estou aqui porque eu vi a verdade. Eu vi todo o seu trabalho. E se você me deixar sair, eu conto tudo. E isso estragaria as coisas para você, não é? Você está à metade certa. É, você tirou seus óculos e isso é contra as regras da casa. E você realmente viu coisas que não deveria ter visto, mas... Temos que admitir... Que as pessoas não acreditariam em você. Elas chamam você de louca! Ainda mais, não é por isso que está aqui. Me diz onde ela está. Eu posso salvá-la. Aqui dentro você não pode. Tudo isso aqui é uma miragem. Nada que você vê é real. Tire seus óculos e veja você mesmo. Luke disse para ficar com eles. Luke está mentindo para você. Eu não acho que ele faria isso. Quer encontrar a fé ou não? Sim. Você tem que me ouvir. Ah, tá. Eu estou ouvindo. Tire seus óculos. Isso tudo vai acabar se eu tirar? Vai, vai sim. Mas eu gosto daqui. Você confia em mim? Sim. É uma das únicas pessoas que eu consigo confiar. Você e a fé. Que bom. Seria os óculos. Ei. Aqui. Ei. Oi. Onde estamos? Bem-vindo à verdadeira cidade Electra. Não é um pouco interessante sem os óculos, não é? É... O velho Luke nos enganou direitinho. Por que não estou usando seus óculos? Eu descobri esse lugar há muito tempo. Um dia eu percebi que tudo estava bom demais para ser verdade. Então eu tirei os óculos. Mas... Como consegue viver assim? Por que você não coloca os óculos de volta? Eu não queria viver uma mentira. Mesmo significando sofrer. Apesar disso, eu nunca deixei de ter expectativas. Um dia eu chegarei à Cidade Celestial. E eu acho que você vai comigo. Bom, eu acho que esse dia é hoje e eu estou levando você comigo. Olha, só a esperança. Chris. Agora vamos sair daqui. Vamos. Todos nós. Essa é a razão de você estar aqui. O Chris? É, o seu velho amigo Chris. Uau. Olha como ele vai. Vou destruir esse lugar. Vou mostrar pra eles quem o Luke é de verdade. Acha alguma coisa importante pra quebrar. Que programão, né? Se afasta. Essa é a hora que eles pedem a ajuda de alguém na plateia. Então... Quem quer aparecer na TV? Você? Fantástico. Então quer jogar duro, né? Tá. Tá bom. Agora temos que achar a Fé. Quem é a Fé? Uma grande amiga. Quem sabe arrebentar um cadeado? Eu sei. dois... Espera, o Luke está atrás de mim. Fê? Fê? Essa é a esperança, a esperança é a fé. O que é aquilo? Não vamos querer descobrir. Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está brincando comigo? Ele é magnífico! Além disso, você estava bem assustado antes. Está lembrado da floresta? Ah, e o pequeno portão quando eu sequestrei os lerdos dos seus amiguinhos. Eu estava rindo muito vendo você esmurrando a porta. Você estava se tremendo todo. Como sabe disso tudo? Quem você acha que estava operando isso aqui? Olha só. Que tal se entregar, Valentão? Ok. Vou fazer uma pequena demonstração do funcionamento. Ah... 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 O que você quer? Agora estamos chegando a algum lugar. O que eu quero, Chris? É incluir você no meu plano brilhante. Você já viu o meu gigante? Sabe do que ele é capaz. Olha só, estou criando um exército dessas coisas, para o qual eu tenho grandes planos. E eu e meu exército estamos planejando atacar a cidade celestial e derrubar o rei. Então vão me declarar governador supremo. Esse é o bom plano, não é? E onde entro nisso? Boa pergunta. Olha, eu preciso de muitas peças extras para o meu exército. Quer que eu roube para você? Esse é o motivo disso tudo? Bom, essa é apenas uma pequena parte daquilo que vai fazer. Na verdade, você já está meio que fazendo isso. O Iggy era responsável por juntar as partes extras, a maioria é metal. E você era muito bom nessa grande arte, amiguinho. Você é o ladrão, Chris. Quando você veio com essa história de parar com isso, nós sofremos uma grande decepção. Eu sofri muito. O que eu realmente preciso de você é que você use os seus talentos para entrar na cidade celestial e conseguir certas informações que serão úteis ao meu ataque. E se eu disser não? 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 O que é isso? É a minha vez de seguir em frente, Cris. Não importa o que aconteça, não desista. Fê! 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 Não! Fê! Fê! Não! Vamos embora! Nós temos que sair daqui! Não! Não! Agora! Vamos! Fê! Teve a sua chance, Cris. A chance de se juntar ao meu time, você jogou fora. Agora vai pagar com a sua vida! E eu não negocio, Cris! Ahahahahahahahah! Oh! Ahahahahahahahah! No! Ahahahah! Ahahahahahah! Whoooo! Ahahahah! Não, não. Então, eu tenho certeza que estão se perguntando, mas Luke, de onde você tira a eletricidade para fazer a sua incrível máquina funcionar? Eu tenho certeza que já entenderam as crianças, as rodas. O que é isso? Não há para onde ir, Chris. Você chegou no final da estrada e, pensando bem, você estava tão próximo. Lá está, do outro lado, a Cidade Celestial. Tudo bem. Última chance. Vai se juntar a mim? Não, Chris. Cala a boca, garota! Nós temos um acordo? Não. Tudo bem. Se nós temos um acordo, eu quero que você se ajoelhe e me ofereça o seu respeito e lealdade. Não faça isso, não vale a pena. Não faça isso, Chris. Não vale a pena. Faz logo. É a boca, garota! A boca! É o efeito! A boca! É o efeito! Passando o efeito! É o efeito! É o efeito! É o efeito! É o efeito! É! É o efeito! É o efeito! É o efeito! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Engraçado. Ninguém nunca parou pra questionar a mim e a Cidade Electra. Só você. Não se esqueça de mim. É, e ela? Tá legal, e a fé? É. Mesmo assim, é incrível, não é? Dê chocolate, os deixe ligados e os faça andar. É tão fácil! Vou te falar uma coisa. Eu estou de bom humor. O que acham de se ajoelharem e implorarem o meu perdão? Ou parei a vida de vocês? Terão que voltar comigo, serão meus escravos, mas... ainda terão a vida de vocês. Então, o que me dizem? A sua cidade está arruinada. Seu exército derrotado. Todas as crianças sabem da verdade. Está acabado. Não. Você está... A CIDADE NO BRASIL Cris acordou para ver o sorriso brilhante de esperança. Depois, para sua alegria, ele viu fé. Ela sorriu e mostrou outra pessoa no barco. O homem que o tinha resgatado da morte certeira. O mesmo homem que o tinha tirado da água. Bem-vindo de volta, filho. Eu não posso descrever o que o Cris, a esperança e a fé viram quando chegaram à Cidade Celestial. Eu logo acordei. Além disso, é impossível sonhar com aquilo que nós nem podemos imaginar. Eu não teria escolhido acordar, mas eu acordei. E acordei para que eu pudesse compartilhar esse sonho com vocês. Pois sonho que todos vocês sigam os passos de Cris. E que deixem de carregar seus fardos e deixem que o bom livro guie vocês. E nunca se esqueçam. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. E a porta e a porta e a porta e a porta e a porta. Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Got to get ready, the end is near Let's make him famous, let's make it clear It's almost over, he's almost here I know I'll make, I know I'll make I know I'll make it through I know I'll make, I know I'll make I know I'll make it through I know I'll make it through Amém.